Esse canal tem o apoio da Cheezy Travel Quer fazer intercâmbio? Entre em contato hoje mesmo Mencione que assistiu esse vídeo e ganhe um desconto especial no seu pacote de intercâmbio Muitos olars a todos, começando mais um vídeo aqui no canal, tô até tomando um vinho Eu não ia gravar vídeo hoje, mas eu fiquei impressionada que muitas pessoas pediram no último vídeo Pra gravar, tentando fazer a receita da Paola do Masterchef, né? Que eu falei pra vocês que eu ia fazer o ravioli de espinafre Eu nem ia fazer vídeo porque eu tô sem maquiagem, toda cagada Mas aí eu pensei, bom, vocês estão aqui porque vocês provavelmente se identificam comigo de alguma forma E gostam de acompanhar a nossa vida e etc, né? Então vocês não estão aqui pra ver um desfile de beleza, um tutorial de maquiagem Então eu vou aparecer desse jeito mesmo, entendeu? Porque é o jeito que Deus me fez, não tem muito o que fazer Não tem muito o que lutar contra Só esse cabelo aqui que não foi o jeito que Deus me fez, né? Deus me fez com o cabelo cacheado, mas a gente fez progressivo Uma coisa interessante é que esse é o nosso primeiro final de semana aqui no apartamento novo, né? Porque no final de semana passado a gente tinha acabado de mudar Então não tinha... não tava parecendo uma casa ainda Então esse é oficialmente o nosso primeiro final de semana aqui Por isso que a gente decidiu fazer, quer dizer, eu decidi fazer, né? Uma receita legal Temos aqui a nossa massa que ficou descansando Ó, não tá grudando, então eu acho que tá no ponto certo Vamos torcer E talvez eu tenha colocado muita farinha, mas enfim Aqui temos uma baguncinha porque eu quero fazer um bolo Então estamos com o bolo aqui Porque já que eu tô na cozinha, né? Já que eu tô na cozinha, vamos fazer de tudo E aqui temos os molhos, né? O molho que ela fez no programa, né? No Masterchef Pra quem não sabe, eu tô recopiando uma receita do Masterchef Brasil É... ela fez um molho de frango Mas obviamente, né? Sou vegetariana, então o meu molho é só sugo mesmo Que eu amo, inclusive, eu amo molho sugo Fiz metade, tipo, molho de verdade com tomates E misturei um pouquinho desse daqui Só pra dar mais cor, assim, mais consistência E pro Thiago, né? Como o meu digníssimo esposo Não gosta de molho vermelho Eu fiz um molho branco E aí, como eu tinha ricota da massa Eu fiz um molho branco com um pouco de ricota E aí deu uma textura bem boa nele, ó Ele tá meio... Não sei, mas tá com uma textura legal E tá com um gosto bem bom Então acho que ele vai gostar Eu pedi pro Thiago ir no Dolarama Porque a gente não tem rolo de macarrão Obviamente, né? Porque... porque que eu teria isso na minha casa? Então ele foi comprar rolo de macarrão E aquele negocinho de cortar massa Pra gente fazer os raviolis Tô ansiosa pra ver se vai dar certo essa receita, gente Porque espinafre é uma das minhas coisas favoritas da vida Então se ficar bom... Vai ser muito legal Bom, aqui temos os ajudantes A Cissa, como vocês podem ver, né? Ajudando bastante E o Link que já tá chorando, né? Já tá chorando, meu amor Óbvio que como sou eu cozinhando Eu derrubei o pote de ricota E caiu um pouco de ricota ali Então os meus ajudantes já estão aqui me ajudando A limpar Eu espero que ricota não faça mal pra cachorro Porque agora eles já estão... já estão lombendo Cissa Meu Deus, Cissa Você tá cheia de ricota nos cabelinhos Cissa Olha, tá cheio de ricota Meu Deus do céu Puta que pariu Vou ter que dar banho Vamos lá, ajudantes Vamos lá Vamos me ajudar aí, por favor Nossa, eu vou ter que dar banho na Cissa Puta que pariu Era mais fácil ter limpado a ricota que caiu Do que dar banho na Cissa Agora eu vou ter que dar banho na Cissa Gente, então, updates Eu pedi pro Thiago Comprar um rolo de macarrão E aqueles negocinhos de cortar macarrão, sabe? Ele falou que não tem Ele falou que tipo Ele foi em vários lugares E as pessoas não usam isso aqui Não sabem nem o que é Como é que as pessoas não sabem o que é um rolo de macarrão? Olha a mensagem dele Deixa eu até aumentar o volume aqui Pra vocês verem Mano Parece que a galera não usa essa porra aqui Eu vim achar A última que a mulher tinha Numa thrift shop enorme Você não tá ligado O rolê que foi Pra eu achar essa porra Eu devia ser um pouco mais blogueirinha Mas não vai tá rolando não Muita preguiça da minha vida Link, vem falar oi Você é o sucesso do meu canal Você é o sucesso do canal do mamãe Olha que legal o que a gente comprou na Ikea Esse piso aqui, ó Que você monta um no outro, né? Vende esses quadradinhos separados Isso daqui é tipo um Ó, tá vendo? Você consegue tirar, normal E aí você forma esse chão Pra uma área externa, né? Uma varanda, um quintal, etc A gente comprou esse aqui preto Que ele é tipo... ele imita madeira Mas na verdade é tipo um plástico E a gente comprou aquele ali da grama Porque a grama é mais cara A gente comprou pra testar Mas agora É... vamos fazer um planejamento Aqui pra varanda E aí comprar o que falta Porque eu quero colocar mais grama Talvez a grama vai vir até aqui Assim, ó E aí aqui vai ser piso E ali onde tem grama Eu quero colocar uns vasos, tal Acho que vai ficar bem legal A nossa área externa Olha, é bom você usar esse negócio, né? Olha a felicidade dele Porque você chegou Você achou um rolo de macarrão? Achei Olha que lindo E aí, foi difícil? Foi pra caralho Pra caralho A galera não usa esse negócio Porque o laranja não tem E o negócio de massa Esse aqui também não tem O negócio de mililitro aqui Na bóron Que isso? Tá me zoando Eu peguei um de pizza, velho Porque não tem de massa Não, mas o de massa ele tem uns dentinho É, tá ligado Mas não tem Eu fui em três lojas Que absurdo A galera não faz massa aqui, então Não faz pastel também, né? Porque isso é coisa de fazer pastel Chocado Bom, como vocês podem perceber Assim, tá bem regular, né? Se fosse Masterchef mesmo Eu já seria eliminada Porque tem uns grandes Não é bom? Não é bom? Tem uns grandes, uns pequenos Tá vendo? Tá cada um de um tamanho O meu tá parecendo um nhoque Mas tudo bem Vamos experimentar Nhoque ou ravioli de Paula? Não é bom? Não é bom? Link, hora de provar meu ravioli Você vai provar meu ravioli? Olha, bebê Olha, carinha Ele tá fazendo uma cara de sofrimento Eu acho que ele aprovou, Babs Se fosse Masterchef Dogs Eu ia ter arrasado Masterchef Dogs Masterchef Master Zesses Olha, que bonito O que foi isso? Apresentação não é bom Apresentação não é bom Então aqui tá uma merda Ei, Google Para lá, senão vai ficar ruim no meu vídeo Ei, Google Ei, Google Pause Ele não te respeita Ninguém me respeita Nem o seu Google Home te respeita Caralho, precisa pôr tudo isso de queijo? Mas aí você não vai sentir o sabor do molho E da coisa Eu não comecei a botar aqui, gente Você só vai sentir o sabor do queijo O suco é bom É, o suco que eu comprei pronto O suco tá bom Tem que misturar Ele mistura Quando ele vai comer, ele faz uma mistureba É, ele faz assim É bom É bom? É bom É bom Porque tá tudo sujo Ele desespera Ele tem medo do negócio Você tem medo da sua coleira, Lin Que é isso? Olha, soltou e ele dispara Fizendo cachorro Hoje a gente vai conhecer o bairro A pé Mas a gente não fez ainda Vocês pediram pra gente ir fazer um vídeo aqui no bairro Conhecem E aí eu decidi aproveitar Levar os cachorros pra passear Só que eles vão decidir o caminho Então Hoje os cachorros vão levar a gente pra conhecer o bairro Você adorou a minha ideia, né? Achei ótimo Morar pra casa Nosso espelho aqui, ó De look do dia Quê? Gente aí também, doutor, tio Vambora Eu tô aqui Não mija vocês aqui Por favor A Cissa não tá interessada em passear Ela só tá interessada em ficar cheirando as gramas Cissa Pronto Vai, Cissa Você escolhe o caminho Atrás da placa não, né, demônia Ah, pronto Cissa Cissa tá escolhendo o caminho Amor, mas ela não tá conseguindo escolher o caminho direito Porque ela tá te acompanhando Acho que a gente vai ter que se... A gente vai se basear pelo link, então O que tá acontecendo? O que ele tá fazendo? Aconteceu alguma coisa na patinha dele? Ai, que burro Tá, vamos seguir o link, então Que o link é mais divertido que a Cissa A Cissa não sabe o que ela tá fazendo Hoje tá um dia nubladinho A gente escolheu esse dia especificamente pra gravar Porque não tá calor que nem tava nos últimos dias Aqui é o outro lado do prédio Quer dizer, esse aqui é o nosso lado do prédio Não, é o outro, né? Ah, é o outro É Olha só, tem uma van hippie aqui Ele só vai se largar Ele vai Aqui na nossa rua tem uma parada de ônibus, ó É só um ponto mesmo, literalmente E um banquinho pra você sentar Não tem cobertura, não Se tiver chovendo Problema seu Fica esperando Ó, o link tá levando a gente Pro outro lado da rua Pra cá ou pra lá, link? Eu acho que os carros estavam meio que esperando a gente ir Mas a gente não foi Aí eles ficaram tipo Por que que eles não foram? Acho que deve ser uma coisa meio de interior Nossa, olha o desespero desse cachorro Babes, ele tá levando a gente pro mato, Babes Aqui perto tem umas casinhas mais simplesinhas, assim, ó Opa, opa, tá confuso Não dá pra você entrar na casa dos outros, Link Bom, continua interessada em ir pra aquele lado Caiu umas frutinhas aqui Eu acho que isso aqui é uma árvore de fruta Ai, que legal Olha aqui, é uma árvore de maçã Mano, tamo muito no interior Olha isso Tem maçã na árvore, velho A gente tá oficialmente no interior Tem árvore de fruta, gente Eu tô chocado Tem árvore de maçã Ali pra downtown Tem uma placa, tipo Farm area Ah, é, então Quando a gente tá vindo pra cá Tem um monte de De plantação Sabe o que me lembra um pouco desse bairro? Austrália Por causa das casas de madeira, eu acho Olha, mesmo sendo super residencial Tem uma ciclovia Fizeram uma ciclovia aqui Pra galera ficar mais segura Andando de bicicleta O Link tá confuso Outra coisa aqui Uma curiosidade é que as ruas Tem nome com número Ó, 199 53 Eu quase caí, velho Nossa, eu ia cair de cara Nossa, eu ia meter a cara no chão Ia ser a coisa mais linda do mundo Tem uma casa ali, ó Com a bandeira do Canadá pendurada O Link tá escolhendo o caminho ali Definitivamente Amor, o Link tá te levando pro Rio? Ei, Link Lira Ixi O Link tá levando a gente pra nossa morte Link É, não dá pra entender onde ele quer ir Agora que ele tá rodando Olha o que que eu achei Ai, ai, ai Olha aqui Tem uma blueberry Deve ter em algum pezinho aqui Nesse matagal Você ouviu isso? O barulho do trem Onde será que o trem passa? Vocês ouviram o barulho de trem? Pois é, tem trem aqui perto A gente já ouviu A gente sempre, a gente sempre escuta o trem à noite Todo dia à noite faz barulho de trem Olha ali as casas com RV, ó Com o motorhome na frente Isso é muita coisa de América do Norte, né? Mas olha só o que a gente achou Um belo lago Olha que bonitinho Não Caralho, olha o tamanho dos patos, velho Meu Deus, é um pato enorme Olha, a Cissa vai querer atacar os patos já Amor, você expulsou os patos Olha aqui quanto cocô de pato, amor Tudo isso aqui é cocô de pato Ih, eles devem estar comendo Cissa Ela está se esfregando Ah, velho Ela está se... Cissa, para! Ela está tadinha de bosta de pato Não, ela está se esfregar no bagulho? Olha isso A Cissa se esfregou nos cocôs de pato Olha isso Meu Deus, que nojo Não, estou horrorizada Ela ficou de costas ainda, se esfregando inteira Ela está se esfregando no corpo inteiro, cara Ela se esfregou inteira no... É, entra no lago aí agora Já que você está suja de cocô de pato Tem várias pessoas levando os cachorrinhos Para passear As crianças dando de bicicleta 100% família Gente, tem peixe aqui, ó Tem uns salmão, não sei o que Aqui nesse negocinho aqui, ó Tem peixe Que loucura, cara E aí, amor, vamos pescar? Vamos O que você acha? Estamos aonde? O meu mercado Meu lugar favorito Quer dizer Eu até gosto de vir no mercado Agora, certas pessoas Não gostam nem um pouco de vir no mercado Quem são essas pessoas? Ai, que legal vir no mercado Eu adoro Tanto de coisa que a gente pode gastar dinheiro Ele, ele, a... O sonho da vida do Thiago É que ele não tenha que ir no mercado Que ele não tenha que cozinhar E que a comida só chegue até ele, entendeu? Que ele não tenha que se esforçar E depois que ele não tenha que pagar também Isso se chama Uber Eats, Fudora e... Que ele não tenha nem que pagar Não, ele não tenha nem que pagar Nem que ir no mercado Nem que cozinhar E que a comida chegue na frente dele pronta E picada, tá? Picadinha Não tá precisando nem mastigar Quer que mastiga pra você também Hoje estamos aqui fazendo uma manhã de compras Porque... Eu preciso comer, né? Eu vou mostrar detalhes do mercado pra vocês Porque eu já fiz meu vídeo no mercado Então vai estar linkado aqui Se você quiser saber, conhecer um pouco mais sobre o mercado do Canadá Esse aqui é o mercado que a gente sempre vem Aquele real Canadian que eu já falei pra vocês E a gente veio pegar algumas coisas que estão faltando Que é tudo Miojo é prático, rápido Você come, fica com fome daqui a pouquinho E ainda te dá câncer Yeeey Pega aí, ó Tem vários miojos aqui Miojo chinês Eu gosto desse daqui, ó Do quim ti É, que é os que é apimentado pra caralho É, bom pra porra isso aqui É muito inseto, cara pra porra Tudo que for asiático Tipo, ó Tá vendo isso daqui? É asiático E é vermelho Não compre O que significa quando é vermelho? Significa que vai ser muito apimentado Porque eles gostam muito de comida apimentada Então, toma cuidado Se for asiático e tiver embalagem vermelha Compra não Compra não Que não vai ser legal 3 dólares 3 dólares 12 miojos 3 cânceres Eu tô no mercado Porque eu vim comprar coisas naturais Porque essa semana Eu vou seguir uma dieta vegana, meninas E aí eu vim aqui comprar coisas naturais, entendeu? Vim comprar coisas saudáveis E aí o Thiago quer que eu leve miojo pra casa A gente normalmente compra pelo site do mercado Acho que eu já mostrei pra vocês também em algum vídeo Mas hoje ele só tinha o horário pra vir buscar às 4 da tarde Então a gente tem que fazer agora de manhã Porque depois o dia inteiro o Thiago tem atendimento com o cliente E aí a gente vai ficar sem comer mais um dia Quer dizer, sem comer não Porque a gente tá comendo pizza congelada E uberiça E aí Cheguei com a minha planta Eu comprei um basil Como que é o nome disso? Manjericão? Acho que é manjericão Comprei um manjericãozinho Ai, quem tá soltando terra Eu acho que assim Já tá ficando chato Que todo vídeo eu reclamo do calor Mas é que, gente Sério Tá muito quente, cara Tá muito quente E olha o mais bizarro Tá fazendo 24 graus 24 graus 24 graus Não é nada, né? Mas o calor O calor Ele tá assim Suportável A gente veio aqui no mercado Como eu falei pra vocês A gente tava vivendo de congelados Esses últimos dias Porque não tava fácil a vida E... Nossa, eu tô me sentindo assim Mal, sabe? Tô me sentindo inchada Não tá legal assim A minha vida Tá estranha a situação E daí eu tava querendo fazer tipo Não uma dieta assim Pra emagrecer, sabe? Mas eu tava querendo Tipo, seguir uma alimentação Um pouco mais Saudável, né? Pra uns dias Tipo, fazer um detox Assim, sabe? Pra ver se o corpo Começa a funcionar melhor Porque a coisa não está muito boa E aí eu achei esse aplicativo aqui, ó Que chama Lifeson Acho que dá pra ver aí, né? Esse aqui, ó Lifeson Lifeson Sei lá como é que pronuncia E aí eles têm aqui no aplicativo Uma dieta vegana Que é uma semana de uma dieta vegana E aí, a hora que eu comecei a olhar as receitas Eu achei super legal Porque são coisas fáceis Tipo, relativamente fáceis de fazer E coisas que eu gosto, sabe? Então, ó Aqui tem as refeições Tá vendo? E aí se você não gosta de alguma refeição Você pode dar um trocar aqui, ó E aí ele te dá as opções Dentro daquele plano que você escolheu, né? Eu escolhi esse Vegan for a week Aí, por exemplo Café da manhã A opção que ele me deu aqui Que eu gostei Foi essa de aveia Com Blackberry E peanut butter Né? Pasta de amendoim Eu achei muito gostoso E as receitas de café da manhã São legais Tá vendo, ó Tem tipo um Um smoothie de chocolate Tem chia Tem iogurte Avocado toast Que eu amo Isso daqui é legal Scramble tofu Que é tipo Você faz o tofu Como se fosse Ovo Então, enfim Eu achei as receitas Bem interessantes Tem várias opções interessantes, ó Tem pasta Tem essa Salada de Avocado com batata doce Que eu vou fazer pra janta Isso daqui é legal, ó É abobrinha Tipo uns negocinhos fritinhos De abobrinha Com salada Tem umas opções bem legais Assim E não são coisas difíceis De fazer, sabe? Ó, pro lanche da tarde Eu peguei isso daqui Que é tipo uma bolachinha Com banana E peanut butter E aí pra janta Eu peguei esse daqui Que é a salada com Batata doce E abacate Que eu amo Os dois ingredientes Então comer os dois juntos Pra mim Ai, meu Deus Vai tofu nessa salada Eu esqueci o tofu Droga Vou ter que voltar lá no mercado Vou ter que voltar no mercado Rapidinho Porque eu esqueci o tofu Que é a parte importantíssima Da minha dieta, né? Minhas proteínas Olha a quantidade De opção de tofu E aí tem com sabor, ó Tipo esse daqui é com sabor Tem o que é macio Esse aqui é form Esse aqui é duro Aí tem os que são soft Que é macio Tem tofu com banana Tem tofu com pêssego Não, manga Quando você vai pegar carrinho No supermercado aqui Normalmente é assim, ó Tem um negócio prendendo Tá vendo? Aí você tem que botar Uma moedinha de um dólar aqui Aí ele vai soltar o carrinho Você pode usar E aí depois tem que trazer de volta Você bota ele aqui Aperta esse negócio aqui atrás E ele te devolve a moeda Então você sempre precisa De uma moeda de um dólar Pra pegar o carrinho Tipo, meio que Pra alugar o carrinho E aí depois você pega de volta As primeiras vezes a gente ficou Tipo, mano Que porra é essa? O que eu faço com isso? A primeira vez que a gente Viu pegar esse carrinho Aqui no mercado Um mendigo parou aqui Tipo, falou pra gente Ah, você quer que eu leve o carrinho Pra vocês E não sei o que Aí a gente falou Ah, beleza, né? Aí eu esqueci que tinha um dólar lá Ou seja, o mendigo Veio pegar o meu dólar Aí ele me deu uma moeda Que encaixa nesses carrinhos E ele falou Ah, da próxima vez que você For pegar o carrinho Você usa esse negócio aqui Esse token Que aí você não precisa pagar Um dólar E eu perdi esse token Infelizmente É verdade Você perdeu o negócio Mas tinha isso E eu perdi esse token